Depois de alguns meses, o Will Smith finalmente deu o ar da graça em um vídeo no qual ele pede desculpas ao Chris Rock pelo tapa na cerimônia do Oscar. E eu vim aqui assistir esse vídeo junto com vocês pra gente comentar e saber como realmente o Will Smith tá se sentindo acerca dessa situação. Mas antes, fala galera, eu sou o Gerson Saldanha, seu Black Pop Coach é o teu favorito. Se inscreve nesse canal se tu não for inscrito, até rimou. Deixa o like previamente aí, ativa as notificações. Agora bora pra esse vídeo que eu tô ansioso aqui pra saber como é que nosso mano Will Smith tá. O vídeo já começa aqui falando que já se passou um tempo, nos últimos meses tenho pensado muito e trabalhado pessoalmente. Vocês fizeram um monte de perguntas justas e eu queria levar algum tempo pra responder. É realmente, o Will tá sumido desde a época do tapa. Ó ele chegando aí. Agora ele vai falar tudo. Habla Will, habla. Cara, ele tá com uma cara muito abatida, cara. É verdade, por que ele não pediu desculpa pro Chris Rock no discurso do Oscar? Eu tava confuso. Pô, ele não tava pronto pra falar, mas ele fez uma piada na semana depois, mano. Chris, eu peço desculpas. Mas de novo, Will, relaxa, cara. Não, mano. Provavelmente ele falou essas coisas com o Chris Rock antes. Eu acho que ele não precisava vir a público pra falar isso, pra pedir essa desculpa, cara. É, realmente, a mãe dele ficou bem abalada com toda essa história. Eu lembro que eu também vi essa entrevista. E realmente, acho que uma das partes que realmente chateou o Will, e acho que muita gente, foi essa questão da mãe dele ter falado também. E essa, toda essa história também, de que, cara, quando ele deu tapa no Chris, ele não deu só nele. Ele deu em toda uma comunidade, saca? Ó, vamos saber onde é que ele esteve nos últimos três meses, hein? Bora lá. Reproduzindo e entendendo as nuances e as complexidades do que aconteceu naquele momento. Cara, o Will tá muito abatido, cara. Tira a galera que toma aqueles remédios mais pesados, entendeu? Eu tô um pouco preocupado com ele. É, não foi a maneira correta dele se comportar naquele momento, mas, na minha concepção, é um erro, cara. Nós somos seres humanos, todo mundo erra. Instinto automático, é, eu sei, ó. Fiz uma escolha por conta própria, a partir das minhas próprias experiências. Te entendo, eu te entendo. Só que eu nunca bati em ninguém, não. É, a gente sabe o quanto a Jada foi atacada, né, na internet, por causa dessa questão do tapa. Cara, a sociedade é muito complicada, cara. Tudo respinga na mulher, e eu entendo ele tá pedindo desculpa pra ela também, porque ela também sofreu pra caraca com essa história. Pô, pode falar o que quiser, mas ela sofreu pra caraca. Isso, as colegas indicadas também, eu acho que foi uma galera que também sofreu pra caramba, porque o brilho da noite deles... Quest Love, ah, eu sabia, cara. Deixa eu dar uma pausa aqui, rapidinho. Peraí, peraí. Ele tá citando Quest Love, porque o Quest Love, ele foi indicado como o melhor documentário pelo Summer of Soul. E do que que se trata esse documentário? É de um festival que rolou no Harlem, lá nos anos 60, e aí as fitas foram gravadas, e elas se perderam, e o Quest Love teve todo um trabalho pra poder restaurar, recuperar e tal. Por isso que tinha uma expectativa muito alta dele levar esse Oscar, e realmente ele levou. Só que, infelizmente, foi depois do tapa. Então ninguém lembra do quão histórico foi o Quest Love ter levado o Oscar por Summer of Soul, porque todo mundo só falava do tapa que o Will deu no Chris Rock. Realmente, e aqui, ele tá falando, isso aconteceu no prêmio do Quest Love. Vamos conferir aqui o que mais ele fala. Você as decepcionou? Mano, decepção é normal, cara. Isso é normal. Eu não... Cara, a mídia deve tá caindo muito em cima dele lá nos Estados Unidos, pra ele tá fazendo um vídeo assim. Desapontar as pessoas é um principal trauma. Mas, Will, a gente decepciona a galera, gente. Meu Deus, não sei quantas pessoas eu já decepcionei hoje. Eu vi a altura da imagem da pressão que as pessoas tinham de mim. As pessoas tinham uma impressão de você, mas você é humano, cara. Você não pode ser o cara legal o tempo todo. Isso é normal. Arrependido, estou tentando ser arrependido sem ter vergonha de mim mesmo. Não, ao que o Will Smith tem vergonha. Sou humano, isso! Você é humano. Cometer um erro é tudo que eu tô falando nesse vídeo. Isso aí. E passou, meu irmão. E eu tô tentando não pensar em mim como um pedaço de merda. Chocante, de verdade. Pensei que fosse alguma coisa arrumada, de verdade. Colocar luz, amor e alegria no mundo. Isso, Will, foca nisso! Que tu é bom de fazer essa parada. Vamos, vamos ser amigo de novo. Quem me dera ser amigo do Will Smith, mas eu aceito. É, gente, é isso. É isso. Caramba, cara. É muita coisa pra falar aqui, mas tudo se resume no fato de que o Will Smith, ele... Eu acho que ele não deve mais desculpas a todo mundo, desculpas ao Chris Rock. Eu tenho praticamente certeza de que nos bastidores ou depois ele possa ter tentado falar com o Chris Rock. Eu acho que isso o mundo inteiro já sacava, né? E provavelmente deve rolar uma mágoa por parte do Chris Rock, mas isso é normal, cara. Porque foi uma vergonha mundial que ele passou e o Will Smith também passou essa vergonha e tá sendo crucificado e cancelado até hoje. Mas isso foi uma coisa que passou. Nenhum ser humano, por mais que você coloque a sua imagem como uma pessoa legal, uma pessoa maneira, você tenha construído durante 30 anos uma imagem, você ainda é um ser humano, cara. Você ainda é uma pessoa. Você, cara, você ainda tem seus erros no final do dia. E é esse o caso do Will. Ele não precisa mais se desculpar. Todo mundo já entendeu. E todo mundo já passou por situações parecidas com essas. Só que o que me preocupa é o fato dele ficar se desculpando, porque acho que essa já é a segunda vez. Ele postou no Instagram na época do Tapa e agora ele tá falando aqui na internet. E isso só revive aquilo. E quando ele revive essa situação toda vez, eu acho que aí ele perde alguns fãs, perde alguns seguidores, perde trabalhos. E o Will Smith, ele é muito bom no que ele faz. Ele é um cara muito brabo que eu acho que, como eu falei, nesses 30 anos de carreira, esse Tapa, ele não deve manchar a carreira dele. Mas eu acho que isso, quem tem que começar a enxergar, além de ser toda a mídia que tá caindo, matando em cima dele, sem necessidade, é ele próprio. Mas fala aí, pessoal, vocês assistiram esse vídeo? O que vocês estão achando? Faltou luz aqui no meio do meu vídeo, mas seguimos em frente. Somos bravos. Mas comenta aí, galera. Eu queria saber de vocês. Vocês ainda gostam do Will Smith? Vocês ainda são fãs dele? Assim como eu sou pra caramba. Fala tudo aqui embaixo. Um abração do Gerson, até o próximo vídeo e valeu! Tchau, tchau! Vamos lá.